O CBMEG foi idealizado inicialmente para agregar laboratórios que trabalhavam com biologia molecular nas quatro áreas principais da genética, genética de plantas, animal, de micro-organismos e genética humana. Depois esses laboratórios foram se expandindo e hoje a gente tem 11 laboratórios. Foi um dos primeiros centros a trabalhar com biologia molecular. Foi também centro de referência do primeiro genoma brasileiro, o genoma da chilela fastidiosa. Dos 11 professores que o CBMEG abriga, quatro professores são vinculados ao Instituto de Biologia. Mas todos os pesquisadores lá orientam ou vinculados ao Instituto de Biologia, no programa de genética e biologia molecular, também vinculados à Faculdade de Ciências Médicas. Os trabalhos são diversos, tem muitos professores que trabalham com genética vegetal, genética humana. Hoje a gente faz diagnósticos de diversas condições de doenças genéticas, micro-organismos também, na área de genética ambiental. O CBMEG realmente é um centro de excelência, ele foi e continua sendo muito importante para a universidade. Ele mantém colaborações com universidades do exterior, ele tem uma internacionalização importante. Também existem vários projetos, professor Paula Arruda, do Genclima, com a Embrapa, né? E com várias empresas que a gente mantém desenvolvimento de pesquisas, né? E com várias empresas que a gente mantém desenvolvimento de pesquisas, né?